No Maracanã o Flamengo vence o Grêmio, Leonardo Inácio mesmo caído ajeita para Camilo que faz 1 a 0 Flamengo. No segundo tempo Petkovic faz boa jogada na área e amplia, 2 a 0. Petkovic lança para a esquerda, Alex Xavier chega dividido com a Tirson e a bola encobre o goleiro Berlay. Final, Flamengo 3, Grêmio 0.